Este ano vamos trabalhar na Conferência Nacional do Meio Ambiente e a conferência ela está sobre o tema de resíduos sódios, um tema muito importante, amplamente debatido. A sociedade sabe da importância desse tema, então você, eu, todos estão convidados a participar. Nós temos uma questão importante para resolver e essa é uma tarefa de cada um de nós, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, então você, eu, todos temos que participar. Importante destacar, importante destacar que nós temos as conferências municipais, as conferências regionais e a Conferência Nacional que vai estar discutindo esse tema que é os resíduos sódios. O Brasil hoje já recicla 98,3% das suas latinhas, consegue reciclar 60% das garrafas PET, mas e as outras porcentagens de materiais? Elas acabam indo para outros locais que não o local certo adequado, que é gerando trabalho, renda, inclusão das pessoas, fazendo com que cada um dos brasileiros, eles consigam ter um papel fundamental naquilo que hoje está servindo só para ser uma depreciação. A gente pode, com certeza, fazer desse momento de inclusão. Quarta Conferência Nacional de Meio Ambiente, de 24 a 27 de outubro. Saiba mais em conferenciameioambiente.gov.br A gente vai ver com o никто da atenção. A gente vai ver com a muita gente. A gente vai ver com vocês. A gente vai terGA é uma experiência financeira. A CIDADE NO BRASIL